Olha só, subiu para 13 o número de mortes causadas pela passagem do ciclone extra-tropical no Rio Grande do Sul. Três pessoas estão desaparecidas e milhares ficaram desabrigadas. Quase 5 mil pessoas estão desabrigadas após a passagem de um ciclone extra-tropical no Rio Grande do Sul. De acordo com as últimas informações divulgadas pelas coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, são 4.913 pessoas desabrigadas e 797 desalojadas. Os municípios mais afetados pelo ciclone são Esteio, com 1.200 desabrigados, seguido por Gravataí, com 800 desabrigados e São Leopoldo, 750 desabrigados. No domingo, o número de mortos subiu para 13. Três pessoas seguem desaparecidas e ao todo 41 municípios recebem atendimentos. A prioridade neste momento é atender os moradores ilhados na região metropolitana de Porto Alegre, especialmente no Vale dos Sinos e no litoral norte. Mais de 2.400 pessoas precisaram ser resgatadas pelo corpo de bombeiros de residências, unidades de saúde e outros espaços inundados, ilhados ou em risco. Foram registrados deslizamentos, enxurradas, inundações e quedas de pontes, além de outras ocorrências que dificultaram acesso a áreas atingidas. Algumas estruturas foram interditadas por risco de colapso. Agora, vamos lá.